Verdes são os campos de cor de limão. Assim são os olhos do meu coração. Patia! 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 Ai, Luzúbico! Ai, que saudade! 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 Anda lá, como esteis magrinho! Dá uma volquinha, dá uma volquinha! Estou bem, estou bem! Estou bem! Ai, quem conta lá como é que foi em Portugal? Ah, Patia! Portugal! Portugal está maravilhoso! Portugal é uma terra abençoada! Portugal é... Podia! Mas antes de contar-te sobre a minha viagem, mata-me cá uma curiosidade. Quem é aquele sujeito ali? Que ele ali é um sujeito muito esquisito! Ai, é? Mas por cá? Porque ele vem cá todos os dias. Ai, é? Senta naquela mesinha e fica a escrever naquele caderninho. Ai, é? Mas o que que isto está tanto a escrever? Ai que não sei, mas ai que me coço toda de curiosidade! Tia! Será que é algo muito importante? Ai, não sei! Será que é um crítico gastronômico? Hum! Será? Se pode ser! Afinal, ele vem cá todos os dias, sente ali na mesinha, pede um pãozinho de frente! Ai, é? E fica a escrever, escrever, escrever! Ah, devia... Deixe estar! Eu vou até lá descobrir o que é que se passa! Anda vai, vai, vai! Bom, bom, bom! Ah, como vai? Está tudo de vosso agrado? Sim, está, sim! Está tudo ótimo! Que bom, que bom, que bom que está tudo de... Não me apresentei! Eu, eu sou lusavico! Muito prazer! Muito prazer! Prazer! Muito! Muitíssimo! Prazer! Prazer mesmo! Prazer! Deseja alguma coisa, seu lusavico? É um desejo! É um desejo saber... É... Saber... Se o senhor... Ainda deseja algo mais! É, algo mais! Não! Está tudo bem! Estou satisfeito! Tudo bem! Está tudo bem! Ele está satisfeito! Está satisfeito! Estou satisfeito! Estou satisfeito! Ah... Ah... Então, anda lá! Conta lá! Conta lá! Descobristas alguma coisa! Ah... É... Absolutamente... Nada! De molhar o trigo! Recolher cada bagulho do trigo! Ah... Tatia! Os pãezinhos ficaram prontos! Ah... Tatia! Os pãezinhos ficaram... Ah... Opa! Mas... Aquela sujeito voltou mais uma vez? Hum... Voltou! Ah... Bom, Tatia! Mas eu estava cá a pensar... De repente... Ele não é um crítico gastronómico! Pode ser que ele seja... Um poeta... Como pessoa... Como Luís de Camões! De repente! De repente! De repente! Pode ser também um bandido! Pode ser... O quê? Como assim, Tatia? Ele está lá... A anotar no caderninho... Nossas coisas de valor! A nossa rotina! O horário que vamos! O horário que voltamos! Que vamos! E que voltamos! Tatia! A senhora acha que seremos... Assaltados! Sim! Ou sequestrados! Ou sequestrados! Ai ai! Opa! E agora? O que faremos? Controla-te! 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 Desfaça-nos o bico! Temos que descobrir o que é que está escrito no caderninho! É verdade! Mas, Tatia... Como faremos isso? Eu tenho um plano! E aí? Anda cá! Anda cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Estou a ir! Vem cá! Ai! Meu coração! Mas o que é isso? O que aconteceu? Senhora? Senhora? Eu vou chamar a ambulância! Ai! Um instante! Abana! 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 Ai meu coraçãozinho! Ai meu coraçãozinho! Um instante! Abana! Ninguém atende! Pega o pãozinho! Abana! Abana! Abano! Abana! Já! 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 Passou! Passou? Estou bem! Tem certeza? É muito brigadinha! É muito brigadinha! É muito brigadinha! Abana também! Ai meu coraçãozinho! É muito brigadinha! De nada! Estou ótima! Que bom que está bem! Ai como estou bem! Ai como estou bem! Estou ótima! Que bom! Muito gentil! Os amigo! Descobre estas então! Já vai! Calma, calma! Vamos ver! Opa! Mas o que é isto? Deixa bem! Deixa bem! Olha cá! Olha cá! Rabiscos! Rabiscos? Mas o que significa isto? Significa que vocês passaram no teste! Teste? Mas que teste? Para fazerem parte da Associação Nacional de Bisbilhoteiros! Prazer! Sou Cândido Curió! Ah! Presidente da associação! Nós passamos no teste! É isto? Sim! Aquela encenação que fizeram para descobrirem o que havia dentro do meu caderno foi sensacional! Aqui estão as carteirinhas! Deixa a ver! Deixa a ver! Deixa a ver! Como é? Gente! O que é que estás a brincar comigo? Quem é que pensas que eu sou? Sai daíra, Zubico! Estais a me chamar-te para as bilhoteiras? Ah, vais a ver agora! Vem agora! Estou uma pequenoada! Onde é que já saiu para as bilhoteiras e eu? Ai, meu macalhado! É que vais ver? Bom, a Associação Nacional dos Bis Bilhoteiros... Será que dá desconto para o cinema? Como é? Hum...